. 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 a situação hoje do nosso município, morrendo ao município em seguida na região metropolitana, porém está entre as 14 cidades da região metropolitana. E é necessário dizer que em 2005, quando o prefeito do município atual, eu tive a honra de ser decretário de discurso da Prefeitura Municipal, e era a classe que cuidava exatamente dessa questão patrimonial, essa questão de segurança patrimonial do município, que estava jogando onde havia prédios municipais, e a gente discutiu muito a questão de segurança. E naquele momento, junto com o prefeito, o prefeito chamou a taxa da época, que era a mensagem vítima do município da língua Wartomont do município para que ela ia Adriana interns ou para um objeto de segurança históricas e imprecatoria aos nossos municípios. Ela estava revelando coisas que haviam feito no projeto de segurança na cidade por um sagenção à autoing., Mas a posse nome é só dizer que a decisão não Scripture drauf, mas sigam até modificando aos nossos municípios Foi nessa discussão que a gente se apelhou.